Com o baraco, mexe o balaco, o baraco, mexe o balaco, mexe o balaco, mexe o balaco, mas o gostoso até em nós, 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 gostoso até em nós. Olha você, está querendo provocar com seu jeitinho pra fazer, bem tirado meu chãozinho, sua cara de pirração não a pinco mais, Sua danada, descontrolada Se eu levo pro samba, não quer mais parar Sua danada, descontrolada É agora, é agora Joga a mão pra cima, tira o pé, vai Ela pede, ela gosta da cada hora Ele já sabia o quê? Bala com o baco, deixa o bala com o baco Bala com o baco, eu disse bala com o baco, deixa eu Beijo, meu amor Mas o gostoso até embaixo, os dois até embaixo Os homens da lua Mas o gostoso até embaixo, os dois até embaixo Joga a mão pra cima, vai Quem tá casado, fique em casa e os solteiros comemora Dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora Homem, nós já paramos lá Se liga nessa aqui, ó Ai, delícia, ai, ai, delícia E ela pede, ela sabe o que é bom Ela pede, ela gosta, ela quer nem um bom Ela pede, ela gosta, ela sabe o que é bom Ela pede, ela gosta Esse nego bom, quando chega no pagode, é um problema Elas não se dão, elas não aguentam Esse nego bom, quando chega no pagode, é um problema Elas não se dão, elas não aguentam Você quer, você quer, você quer, tome Tome negro bom, tome negro bom, tome negro bom, vai beber Tome negro bom, tome negro bom, tome negro bom, tome negro bom Ela bota na boca, fica maluca aqui, coisa louca, tira